Se a gente imaginasse que as coisas de criança seriam pra sempre, que a brincadeira era aprendizado e só entenderíamos bem depois, que na verdade estávamos começando a fazer escolhas. A gente vai crescendo e chega o momento de fazer outras escolhas. Mas as escolhas que cresceram com a gente são as que permanecem. Afinal, elas são parte de toda a nossa história. E com certeza vão se repetir. E permoreira é a escolha de quem é daqui. A gente vai crescer.